Fala aí galera, aqui quem fala o Void Trazendo pra vocês mais um episódio de Vamos tentar se livrar dessas revoltas Com o Aka, e aí o Aka? Revoltas Universalis... Ah não, isso aqui é pro Deus É, mas tá Revoltas Universalis mesmo O negócio tá feio aqui Cara, ontem, ontem Eu entrei numa guerra Eu queria entrar na guerra, mas tive Obrigado, senão eu ia me ferrar muito E... Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando aqui? Tá bom Ó, o cara tá fazendo sigilo de minhas coisas, Void Eu tô... Chega aí Deixa não Vou juntar esses caras aqui, pankar eles É, já clica aí pra... Fizer a sigilo aí Bora A gente mata eles uma vez, acho que Caba com tudo, não tenho certeza, não, vamos ver Tá Eu tava... Jogando e tal, né A gente fica entrando numa guerra nada a ver Eu fiquei tipo uns 5 episódios tentando sair da guerra que eu não queria entrar Começou a fazer... Começou a fazer sentido porque eu não queria Começou a fazer sentido porque eu não queria Vai ter um cara lá na sua capital de novo 50 regimentos fazendo sigilo na sua capital Ahn... Sério? Uhum Pera aí Tá... Nossa, ele tá ganhando Tá, ele tá ganhando Pera aí Prometi não Essa capital tá meio fácil Tá, né Vou pegar esses rebeldes aqui do lado Ahn... Você quer que eu não detente e cuide lá? Pode ser Pode ser Porque tá foda Tá tendo muito eventinho aqui Mais uma revolta de clãs menores também surgiu Nossa, caralha Tá, sua, hein Pega aí a terra que vocês querem e não mexa o saco Voi, você está muito revoltante Ahn... Depois dessas revolta também Ahn... Depois dessas revolta também Ahn... Eu vou tratar de paz com um poço que está caindo Cara, eu não consigo clicar no mapa de tanta coisa que fica aparecendo Tá bom, ok... Já vi É isso aí Olha, agora os rebeldes estão se matando, vai Ahn... 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 Você vê... Tem tanto rebelde que ela se viu Ahn... É... Tiro... Que tiro foi esse? Ahn... Ahn... Que que tá rolando? Pô, agora o rebelde tá seguindo a revolta Ahn... Ahn... Quero virar paranoico não Vamos tentar virar dirigente Ok... A paula esses caras Ahn... Uau... Pera aí Perdi um monte de gente aqui no conselho Eu também Mas eu tô acostumado já Vamos ver uns comandantes aqui Tá fora Pai Master Pai Master que não me odeie com todas as forças Esse cara aqui Pobre Aí Beleza, capelão Pai Master não seja menos 100 Isso É... Esse aqui tá só menos 4 Esse tá bom É... Fica procurando aí Plots que eu acho que você vai encontrar Fih Você vai puxar o saco do Imperador do Tibete Vai Tibetear Isso Vai fazer uns cavaleiros arqueiros Não sei se vale a pena Porque cavalaria pesada não tá ruim não É... É como se a gente estivesse tendo muita dificuldade na batalha né Né? Resulta com cavalaria mesmo Tranquilão Chegado Mais... Minus 1 Beleza Comenta Calma Calma Volta Não por que eu tô liderando meu exército, véio? Eu tô ferido Eu não sei se ela tá liderando nada É cruel? Vira cruel, fi Cruel é legal Por que minha esposa tá presa? Eu não sei Ah, é. Alguém fez, né, o Siege lá e acho que levaram minha nova esposa. Ah, casei com a esposa. Beleza, levei. What? Tá, tem a revolta lá em cima. Acho que eu vou tentar lá tomar a capital dos caras. Ok, lá em cima aonde? É, aí, na esquerda, mas você tá pegando os de cima, né? Tá pegando os de cima. Beleza. Isso aqui. Possível subir na sociedade. Vamos subir aí, filho. Ankiap. Quer virar santanagem? Eu? É. Eu não. Rolou. Hum, o que que tá rolando? Minha corteia, mas não precisa... E esse é a educação, né? Tem educação também. Esse filho é bom que continue preso, porque... Ah, não, não tá preso, pô. Tá, ele vai ser diplomático. Olha que baitolice. Nômade diplomático. Beleza. Subi na satanagem. Ah, querem que ajude a fabricar uma clã em negócio? Não, não quero. Mais uma cicatriz apareceu em mim. Posso liderar de novo as zoeiras. Como é que tá a sua gota aí, ó? O arco. Tá gotejante. Tô indo aqui tomar um negócio e volta. Tem 100% aí, alguém. Opa. Valeu. Eu não posso. Surus, Holdings. Eu tenho que... Ah, eu tenho que dominar a cidadezinha dele, né? Porque eu não tô dominando nada, então eu não posso exigir paz. É interessante. Ah, eu dominei. Pô, pera aí. Mirkazão, sou eu? O cara tem coisa dominada pelo Emir. Nossa, tá uma bagunça, velho. Quem que é esse maluco? Por que que ele tem que ir? Não é quem. O que? Quem é esse maluco? Ah, o Emir Hassan é um fia da mãe lá de baixo que... Aproveitou que o cara tava se rebelando e declarou guerra. E aí ele tomou ali a revoltinha ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo lá tomar de volta. E aí eu tenho que tirar da mão do estrangeiro pra pedir paz com esse cara. Porque senão eu não posso, eu acho. É isso. E outra revolta aqui também, porque... Por que não? Por que não? Por que não? Tem um cachorro. Meu médico vai tratar meus sintomas. Valeu. Outra revolta. Morri. Pronto. Você morreu? Eu morri. Morri do quê? Morri em batalha. Lutando com o Exército de Mil. Vêncio. E aqui tá perguntando se eu quero me rebelar. E aí? Hum? Peraí, quem sou eu? Sou meu irmão. Meu irmão continua sendo cagando. Uma galera ali em cima se soltou. Não, os pequenininhos ali se soltaram. E aí, Wax? Você vai rebelar ou vai continuar aí na zoeira? Não. Eu sou leal. Eu digo meu pai. Eu sonho em ter um filho. Meu cara não é educação marcial. Isso é lindo demais. Ele tem duas filhas aprisionadas. Isso é muito lindo. Caramba, viu? Como que eu morri em batalha? Eu tinha um cachorro. Eu tinha tratado com mais dois de saúde. Eu tava em foco de caça e eu simplesmente explodi numa batalha. A vida às vezes é assim, entendeu? Será que puder te pausar sem a vida? Ah, eu tenho guerra com quem. A revolta dos caras. Tem algumas guerras por aí. É, tem duas revoltas aqui pra lutar. Beleza, vai. E tenho que refazer o conselho inteiro. Porque sim. Ah. Pera aí. Você... Vamos botar aqui os dois advisors. Esse cara, ele precisa ser advisor dele? Um segundo, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aí. Cortei. Não tem muito o que fazer, pessoal. Massacrar essas rebeliões aí. Talvez tentar retomar as... Tem umas perdas aí nas terras que eu perdi. E ver o que tá rolando. É. E pegar esses caras aqui de cima. Aí, Waku, parabéns. Você tá no conselho. Você é um advisor. A Spymaster já morreu. Da hora. Sou aconselhante. Peguei um advisor aqui também. Meu tio. Não vai dar problema, né? Depende. Seu tio, você chama ele Scar? Ah, pera aí. O cara tá querendo comprar um favor? Não. O cara tá perto. Você tá com revolta aqui? Ah, também não. Ah, porque eu tô pilhando mesmo. Quando você pilha, você destrói... Você dá uma chance da hora de dar revolta. Até 3 de janeiro de... Tá, é por isso mesmo. Então, talvez não pilhar diretão seja uma boa ideia. Eu sei. É uma sugestão. O que você mandou aqui? O que você mandou aqui? O que você mandou aqui? O que você quer... Tem alguém queira matar sua mulher, eu acho. Ah, bê. Uma filha, uma fatia. É, talvez não. Alguma coisa ou se foi. Pera aí que não. Faz divórcio. Posso fazer divórcio da mulher? Ah, podia matar a mulher, viu? Ela não tem nada especial. Cadê seu exército? Tá indo matar uma rebelião aqui. Ah, eu tava indo fazer isso aí também. Aquela rebelião lá embaixo é sua? É, aquela nova é. Acabou de aparecer. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Mas eu vou sentir a saúde. Vou entrar na satanagem também, rapidão. Tá, se eu morrer, eu perco o caganado. Por quê? Porque eu nem vou dirigir em nenhuma tropa. Porque eu não tenho nenhum herdeiro adulto. Tá bom. Tem um cara aí que gostou de fazer rage em você. É, sempre tem, mas tem tanta revolta aqui. Você nem olha mais essas coisas. Pera aí. Não, mais uma revolta aqui. Tem espadas, eu fui no centro ali. Missão de isso aqui. Ah... Restigo mensal... Aqui, por aqui. Pera aqui. Pera aqui. Pera ali, deram o líder. O centro, boa. Oh, é meu herdeiro. Tem dois caras ali do outro lado. Deixa eu lá pegar ele do centro. Você pode ir expandindo se quiser, porque eu que estou fazendo bosta, se quiser expandindo o seu império, fique à vontade. Deu mais uma rebelião ali. O negócio é infinito mesmo. Inclusive, a rebelião foi tanta que começou a se matar ali com os caras que estavam apilhando. Você tem que ter noção do negócio. Mais duas. Ganhei um do Marshall aqui de graça. Caramba, cara. Eu não sabia que ficar destruindo os castelinhos dava tanta rebelião. Vivendo e aprendendo. Ah, você pegou eles. Perdi meu... Perdi meu cavalo. É, também perdi. Agora bem lembrado. To the War Horse. Vai se chamar Dragão. Fazer um livro. Eu posso fazer um livro. Eu tenho um livro sobre o que? Eu tenho um livro sobre o que? Sobre negócios, porque é o que ele sabe fazer. Repara que você estava lutando contra o 9K, hein? What the fuck? Você tinha reparado isso? Nem vi que eu tinha. E... Ah, um clã menor que apareceu. Ah, tá. E aí a gente bateu nele. O que? O que? Surgiu, ó. Brotou. Repenha um 9K. Oh, clã menor. Boa sorte aí, ó. Você... White piece. Espera aí. Onde você vai? Apareceu o clã menor ali e tal. Eles estão crescendo. Oh, clã menor. Pode pegar uma terra aí, mano. Não se sinta muito acanhado, não. Tem um cara aí no meio do nada, hein? Um cara nada a ver. O que é esse cara aí? Eu não faço mais ideia do que está acontecendo. Só para te avisar. Só vai para cima. Agora... Agora eu estou deprimido. O cara aqui do lado. O que é esse cara aí? Pactos. Pode ir na agressão. Eu vou... Invadi esse cara aí. Subjugar. Boa sorte. Subjugar só para subjugar um cara. Por coisa, não é? Por vida. É. Eu não quero ganhar essa subjugação com esse cara. Pá, que você vai morrer sem usar. Acontece, mas eu não usei bem. Ou não. Tem um negócio aqui que podia pilhar. Mas vai dar mais revolta ainda, né? Apesar que já está pilhado. Deixa eu ver aqui. Você tem um 208. É. Essas revoltas aí não são a coisa mais divertida do mundo, não. Mas pelo menos é o custo de ter 1500. Mas pelo menos é o custo de ter 1500. Uma invasão que eu posso fazer aqui, mas eu deveria entender quais lugares são. Invasão não, subordinação na verdade. Subordina aí, ué. Eu bati em retirada. O que? É, eu bati em retirada aqui embaixo. Fui clicar, tipo, para entrar na guerra e depois sair, sabe? Aí bati em retirada. Eu fui bater em um rebelde. Aí no caminho brotou um rebelde embaixo de mim. Aí eu lutei com ele. Agora que cheguei em outro rebelde, estou lutando na segunda batalha. O Void está andando sobre rebeldes aqui. É, aqui é o mar de rebeldes. O nome desse episódio vai ser clãs unidos. É, clãs unidos da América. O negócio aqui está lindo. Estou tentando te ajudar, Void. Mas não está fácil não, hein? Ai, ai. Beleza, chamei o cara para fazer um plot para mim. Inclusive, eu teria que fazer a Declar War na esses caras. Eu juro que o Clem poderia pegar, mas o conselho está dizendo que não, você não vai pegar nada. Nós não vamos pegar nada. O que é isso que eu estou falando? Não tem isso. Clare War. Agora está meio a meio, tá? Seja o Clem. Vou pegar de volta essa terra. Por que sim? Porque é meu. Ou não, né? Mas ele vai ficar dando zoeirinha ali. Meu sobrinho é um estrategista brilhante. A China está na Maera Dourada. Vamos dar um presente para eles de 500 gold. Porque eu estou querendo fazer alguma coisa da hora com os caras. Mandar um eunuco também. O que que eu vou cortar fora? Meu sobrinho aqui? Espera um pouquinho, um pouquinho. O cara aliado com esse cara aqui. Tem 500 caras de conversa. Esse cara aqui que tem 1.75. Com esse cara aqui que tem 2.9. Em teoria eu consigo ganhar dele. Comandante de cavalaria, boa. Comandante de cavalaria, boa. Não tem isso aqui. É lógico, ele rebelou. É lógico... Ele rebelou quando eu te entrego. E de coisas ruins podem acontecer nessa guerra que eu decolvi aqui. Porque os Tengres podem entrar. É... Terminei rápido. Prisionei esse cara. A terra é igual a tua semia. Beleza. Estou quase entrando na satanagem. Seguinte. Caramba. Cadê o cara que se rebelou? É o barãozinho aqui, né? Paunelli. É, está voltando aqui o controle. Será? Está voltando. Calma. Calma. O herdeiro já está adulto. Isso é um bom sinal. Ele vai casar com alguém? Deixa eu ver se tem alguém da hora. Tem uma princesinha gênia aqui. Casa com ela. Forte. Pega a fé. O cara é meu prisioneiro. Levou para o título. Beleza. Prisioneiro. Lá batemos os exércitos dos caras. Ela tem 600. Lá batemos. Fugindo de mim. Mais que tudo. Vou pedir resgate. 335 de Gold que eu ganho Se eu fizer o resgate de todo mundo que eu tenho aqui de prisioneiro Por causa da revolta Que delícia Beleza, mais uma revolta Oi, você está curtindo as revoltas universais aí? Eu estou, cara Você vai pra cima, bate na cara Está lindo É revolta religiosa, normalmente elas estão acontecendo porque eu pilhei as terras Você precisa aprender a não pilhar mais os caras Não fica pilhando os caras, os caras ficam pilhados, entendeu? Tem que pilhar tudo, tem que pilhar mais, cara Eu pilhei pouco Pilhar mais que está pouco Pilhei muito pouco, tem que pilhar mais Acho que é uma, tipo, uma revolta por terra que aparece aqui, né? Eu pilhei praticamente todas O que tem que pilhar mais, eu pilhar mais Eu pico Vivo Minha esposa ainda está vivinha ali, da Silva Ver se eu consigo chamar uma galera para... Fazer uma brincadeira com ela Tem que fazer uma galera que nem curte ela mesmo 185% de Plot Power é bom Olha, a gente foi tranquila aqui, ó O que é aquele exército que tem uma área lá em cima? O que tá rolando? O que tá rolando? Pode declarar a guerra contra o Augusto. Não, eu não tô em guerra nenhuma. Eu vou pausar aqui que... O que você declara essa guerra aí? Eu posso dar cavalos para o Imperador? Como é que faz isso? Mandaram um monte de cavalos para ele. Oh, Deus! Eu perco meu empaço. Eu perco meu capital. O meu empaço vai ficar mais devagar, mas eu vou ganhar mais... E o meu empaço... Oi? O cara está se aproveitando da minha nobreza. Call nele. O que tá rolando aí? Ele está se aproveitando da minha nobreza. Eu posso ir lá para a China também para me... Dar aquele kautau, né? Tipo, se curvar para o Imperador. Aparentemente, ganha prestígio com isso. Quer dizer, perde prestígio, mas ganha bastante relação com ele. E eu vou começar a fazer coisas positivas para o Imperador. Eu vou começar a mandar coisas para ele para... Pegar os bônus que você pode tirar. Tipo, artefatos, engenheiros militares, coisas do tipo. Cara, eu posso fazer subordinação do zumbi ali inteiro. Ah... E se eu fizer isso, a gente está perto do nosso objetivo, ok? Eu acho que está, hein? Deixa eu ver como são as telas. Bom... Lá especificamente não tem nada, mas... Tem mais embaixo um pouco, né? É perto, é perto. É ali do lado. Se você conseguir pegar eles... GG. Inclusive, tem um cara aqui que eu acho que eu tenho o Dejur nele. Não tem... Onde que eu tenho Dejur? Primeiro, deixa eu tentar entender porque esse cara está me declarando guerra, né? Vamos lá bater nele. Para que eu colocar ele no lugar dele. Eu vou lá fazer a subordinação do cara lá. Beleza. Consegue? Você aguenta lá ou precisa de ajuda? O problema é que eu estou longe, né? Mas... Eu acho que eu aguento. Ah, então susto. Só esquece. Eu fortifiquei nosso... Meu território lá tem, tipo, 400 de level lá. De Garrison. Então... Aham. Vai servir para alguma coisa isso aí. Aqui... Não há... Eu vou ficar doente e melhorar o meu trabalho aqui. Ixi, peguei gripe. Droga. O que é o meu foco de vida? Eu não tenho foco de vida. O foco de vida, então, vai ser família. Eu matei a minha ex-esposa, só que todo mundo sabe. Eu ganhei febre. Aê! Espera um pouquinho. Eu tinha uma vida de saúde. Eu tenho umę. Eu estou me empolgando. A gente vai fazer uma saúde? Eu não quero que ele seja o meu próximo. Você não pode pegar minha capitão? Por favor. Só que eu vou pegar a minha. Não tem um médico? Não, não tem um médico. Agora eu tenho um médico. Morri! De novo? Morri! Meu Deus! Agora é só o cara militar que tu tá querendo. Beleza! Explodiu! Vixi! Explodiu! Tem que pegar umas terrinhas aí, viu? Não vou mentir, não. Tá faltando os bagulho. Tá. Tem que pegar o quê? Pegar umas terrinhas de volta. Eu tava subindo justamente pra pegar de volta os bagulho lá em cima. Só que agora eu perdi o Kasbelli contra os caras lá de cima. Caramba! Aí Waka, você... Você conhece uma dinastia tão amaldiçoada assim? Não, você tá indo bem. Você morreu como agora? De gripe, escrevendo o livro. É sério? Sério? O que acontece, ué? O cara morreu de gring! Ah... 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 Oh, louco! Vamos... Vamos encerrar esse episódio. Vamos encerrar, vai. Ah... É isso aí. Até mais... É isso aí, pessoal. Menos gripe pra vocês, cuidem da saúde e não escrevam até de madrugada. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!